A gente já vem conversando sobre esse início mais difícil, vamos dizer assim, da Copa do Nordeste, que pegamos três grandes equipes. O CRB não foge das características dos dois últimos rivais, porque o CRB, além de ser um time de Série B, é um time de Série B que nos últimos cinco anos briga para subir na Série A. Então são equipes sempre bem montadas, bem treinadas. Lá está o Allan, que é um treinador que tem uma estratégia definida da forma como joga, tem um elenco muito qualificado, mas nós precisamos. Nós precisamos dessa vitória para entrarmos em definitivo pela briga, pela classificação. E é com esse propósito e com esse objetivo que nós entramos amanhã no Amigão, para buscarmos realmente a vitória, conquistarmos os três pontos e somarmos quatro pontos para que em cima dessa vitória possamos sair para dois jogos fora de casa, com a condição de brigarmos também e fazer o processo da classificação funcionar realmente. O torcedor rubro-negro, quando ele vai a campo, ele é fundamental em toda e qualquer partida que seja dentro do Amigão. Então nós pedimos a sua ida em massa para contribuir com o processo do jogo, para ser o nosso décimo segundo jogador, para que a gente possa fazer o mando de campo ser realmente favorável. Amigão!